Olá, Jones. Olha, eu confesso a você não ter uma opinião muito forte sobre isso, porque, a princípio, a princípio, eu sou contra, talvez, a existência das universidades públicas, né? Eu acho que pode existir um papel aí para o Estado financiar alunos que não tenham condições de bancar universidades particulares. Isso é o FIES, é o voucher, né? Mas, não sei, essas universidades públicas, da forma que nós temos hoje no Brasil, eu acho que elas são parte do problema do ensino que temos, né? Quer dizer, elas recebem, em termos proporcionais, muito mais recursos do que o ensino básico e acabam virando exatamente isso, né? Um destino de uma certa elite, da classe média alta, que consegue botar os filhos nas escolas particulares e aí vão cursar depois as universidades públicas, né? E muitas vezes, cá entre nós também, cursando matérias, fazendo cursos que não têm muita ligação com o mercado de trabalho. Eu não acho que existe apenas isso no âmbito da universidade, né? Preparar, senão os cursos técnicos especializantes estariam mais ou menos suficientes, ou aqueles muito específicos, né? Odontologia, engenharia e tudo mais. Eu gosto da ideia do liberal arts, clássico. Eu acho que isso ajudou a formar pessoas, cidadãos em civilizações. Só que, assim, hoje em dia a coisa deteriorou muito. Essas universidades, esses ambientes, pra busca pura pelo conhecimento, busca da verdade, a formação de cidadãos plenos e tudo mais, isso não é mais realidade. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, né? Quanto mais no Brasil. Então a gente tem até a brincadeira antes e depois da federal, quer dizer, virou antro de doutrinação ideológica, pessoas cursando coisas que não têm nenhuma aplicação prática ou utilidade pra sociedade depois, quer dizer, vai virar um bando de lacrador sem trabalho no mercado de trabalho. E aí vai procurar emprego, que é diferente de trabalho, né? Que é ser encostado ali em alguma coisa pra continuar lacrando. e de preferência sempre com recurso público, né? Do, abre aspas, contribuinte, do pagador de impostos. Então, assim, da forma que tá hoje em dia esse troço, microagressão pra cá, tudo é ofensa pra lá, o debate interditado, não pode mais falar certas coisas, não é mais aquele ambiente. Tem muitos livros sobre isso hoje em dia, mostrando essa morte preocupante do ambiente caloroso de debates de uma universidade pública, que seja também. E você continuar com esse modelo hoje, onde o Estado gasta muito por aluno nas universidades públicas e muito pouco, em termos relativos, na formação do ensino básico. Pra isso virar depois um clubinho, né? Um clubinho da elite, isso me parece algo muito distorcido. Então, eu até entendo o argumento, pode pagar, tem que cobrar e tudo mais. Vamos deixar claro aqui que seria pagamento duplo. Só que já é assim em muita coisa. Já é assim em segurança, já é assim em saúde, né? Ensino superior seria mais um critério critério que haveria aí uma cobrança dupla. Porque tudo isso, teoricamente, está embutido no nosso imposto. A gente paga pra ter segurança e tem que fazer segurança particular no condomínio. A gente paga pra ter saúde, ainda mais no modelo brasileiro que tem o SUS, e todo mundo tem que ter um plano privado. Então, seria mais um desses casos. Porque no ensino básico já é. Ninguém da classe média alta coloca a filha em escola pública. Coloca em escola particular, joga fundo perdido que pagou no imposto, e depois, aí, quando consegue mandar pra uma universidade federal, que ainda é tida como razoável, alguma coisa assim, tudo bem. Acha legal, né? Então, seria mais um caso de dupla cobrança. Mas, de novo, talvez o ideal mesmo fosse privatizá-las. Não sei se eu sou economicista demais nessa área, liberal demais. Alguns conservadores que entendam a importância de um ensino de liberal arts clássico, com cânone e tudo mais, podem argumentar que tem, sim, um papel pro Estado aí. Mas, em minha defesa, eu diria que não é o papel que a gente está vendo ser exercido hoje. Hoje existe aí uma coisa muito diferente daquilo que foi idealizado, almejado lá atrás, quando se criou o conceito de universidade pública. Então, pra mim, hoje, talvez a melhor solução, Jones, seja fechar as portas e devolver o dinheiro do pagador de impostos, ou então privatizar mesmo.